Então, você pega essa caixa, então. Nossa senhora, velho. Não, essa bala foi bonita, mano. Olha esse cálculo. Quase que ele me estourou ali, ó. Aí eu tomei e tava todo fudido. Sem escudo. Nossa! Só que, olha só, tem uma mina embaixo do carro dele. Olha lá a mina, ó. Bom dia, lindo. Bom dia, linda. Pois é, né? Aparentemente, nosso queridíssimo Warzone faleceu. Eu soltei dois vídeos aí essa semana falando sobre isso. Se você não viu ainda, vai lá assistir. Mas aí, eu tava dando uma olhada no canal e eu tive uma ideia. Por que não relembrar os velhos tempos? A época de ouro do Warzone? Se bem que nessa época aqui já não era tão ouro assim, não. Mas a gente tinha Verdansk. Então, hoje, eu vou estar reagindo a uma das minhas melhores gameplays em Verdansk. Mas antes de começar, eu só queria lembrar vocês. O e-book já está liberado. Esse e-book é pra quem quer começar na criação de conteúdo. Lá eu vou dar várias dicas. Vou ensinar você a fazer várias coisas importantes. Que você precisa saber pra essa carreira. Então, quem tiver interessado, clica aqui no primeiro link na descrição e no comentário fixado, beleza? Mas então, sem enrolar. Bora! Mano, que saudade que eu tenho desse mapa, viu, velho? A gente era feliz e não sabia, mano. Tipo assim, eu nunca, nunca... Tô falando sério. Eu nunca enjoei de Verdansk. Eu sempre pensei, pô, seria legal a gente ter um mapa diferente. Pra... Por conta de... Nossa, eu não acredito, velho. Nossa, a época que a Diamante era boa. Eu sempre quis... Por que eu tô viciado em Dropshot, mano? Olha isso. Eu tenho esse problema até hoje. Nossa, olha esse Gulag, mano. Olha esse banheiro, velho. Cara, eu sempre quis ter um mapa novo. Porque eu achava que seria bom. E daria uma vida nova pro jogo, saca? Os caras me pegam e lançam um mapa cagadíssimo, velho. Cagadíssimo. Nunca consegui gostar de caldeira, velho. Nossa senhora. Tomou, hein, gringola? Tomou, hein, gringola? Eu acho que nessa partida aqui, se eu não me engano... Os caras me xingavam muito. Que isso, cara? O cara ficou muito, mano. Caralho, velho. O cara ficou putas... Nossa, Suíza e Diamante. Quem lembra? O cara ficou em choque, mano. Nossa, velho do céu. Olha isso, ó. Ó, ó. Achei que eu ia mirar no prédio longeão. Ó, ó, ó. Tá vendo? Tá escutando o som? O cara não morreu, velho. É o som da diversão, mano. É o som da diversão, mano. Quando você atirava de longe, a sniper matava. Ataque de dispersão lançado. Vocês lembram dessa época? Nossa, esse cara não vai sair daqui. Vou até baixar um pouquinho o som aqui, que tá muito alto. Nossa, que balinha. No gordolinho. Então, você pega essa caixa, então... Nossa Senhora, velho. Não, essa bala foi bonita, mano. Olha esse cálculo. Você tá maluco. Altas matemáticas aqui, ó. Funcionando. Eu escutei o passo do cara subir, do cara viajando. Vai ter mais um doidão na escadinha aqui. Nossa, velho. Esse mapa é muito bom, mano. Eu acho que eu vou ter que jogar o Warzone Mobile só por conta do mapa. Vocês vão jogar também o Mobile? Só pra dar uma pisadinha de novo nesse mapa. O cara viajando, velho. Nossa, só tinha gordola nessa partida, hein, velho. Que delícia, cara. 10 killzinhas já. Ó, eu já vi no minimapa um cara aqui na minha frente. Errei o Quick. Aí é foda. Ó. Ó. O nome do cara era Covid. Meio nove. Nossa Senhora. Que viagem é essa? Mano, eu quero ver umas balas de longe, velho. Eu tenho tanta saudade disso. Ô, vocês não estão ligados, velho. Olha isso. Ah, não, gente. Ô, por quê, hein? Por que que os caras odeiam Sniper? Me explica. O que que os Sniper fizeram de errado, mano? Nossa Senhora. Ô, na moral. Se o Warzone 2 tiver essa putaria aí de novo, mano. Eu vou ficar muito triste. As Sniper... As Sniper rápidas não matar com um tiro na cabeça. Nossa, eu vou ficar muito triste, velho. Se tiver isso. Esse cara tava viajando, coitado. Não! Não acredito que eu errei esse tiro. Errei, errei. Nossa, e foi muito perto. Aquele cara da torre não vai sair dali. Não vou tretar com ele. Deixei ele quieto. Eu quero pegar esse cara aqui, ó. Nossa, sempre tive medo de camper, viu, velho? Ó, esse tiro foi pertinho também, hein? Nossa, que saudade, mano. De jogar Battle Royale mesmo, sabe? Sem ser ressurgência. Na época que era bom, mano. Não é que eu não goste de ressurgência. Eu gosto de ressurgência. Só que você só ter essa opção, mano. É paia, saca? Nossa! Então você toma... Então você toma essa bala. Eu tô escutando passa aqui. Dentro do prédio. Cadê esse cara? Ó, só que piscou o alerta bem ali. Vocês viram? Eu acho que eu nem... Eu acho que eu não vi. Ah lá, agora que eu fui ver, ó. Nossa, era muito pra eu ter morrido nessa hora. Se o cara tivesse qualquer coisa aí, uma granadinha... Eu tinha morrido. Eu tinha morrido. Eu acho que eu até guivei. Até guivei aquele cara lá. Vazei. Nossa, época dos caminhões. Quem lembra, mano? Os caminhões eram o trem mais forte do jogo, véi. Pegava o caminhãozinho... Na safe final. Era de boa, mano. Ó, o cara até rilou. Deixei o cara sair de boa. Nossa, o caminhão tá estourando, véi. Cara, que jogo bom, véi. Nossa, fala sério. O Warzone era muito bom, mano. Os caras conseguiram dar uma cagada violenta no jogo, né? O que aconteceu? Que eu tô errando os caras parados agora, véi. Vou pegar um negativo aqui. A gente era feliz e não sabia, mano. Nossa, se ele puxar a esquerda aqui, fudeu, mano. Ó, eu sabia que tinha um cara vindo... E o cara passou por cima e eu não vi. Olha lá, ó. Eu lembro dela. Nossa, essa bala foi muito foda, véi. Quase que ele me estourou ali, ó. Aí eu tomei e tava todo fudido. Sem escudo. Nossa! Meu amigo. Nossa senhora. Não, esse tiro foi muito foda, véi. Tá maluco. Nossa senhora, que bala. Meu Deus do céu. Fiquei até com dó desse. Ainda mais que essa suíza aí do... Do coelhão, ela arranca os membros, né? Arrancou a cabeça do cara. Vantizão. Eu acho que eu vou rotacionar tudo pra direita ali, ó. Camperando lá em cima. Dois caras aqui, dois caras ali. Dois caras na loja. Um vai tá nessa torre aí, ó. Certeza. Tem um doidão aqui embaixo. Tem um doidão aqui nesse carro. Acho que eu vou pegar o cara que tá lá embaixo primeiro, ó. Ah lá. Ótima escolha. Doidão do escudo, ó. Vai, corre. E tem esse doidão do carro aí também, ó. Que ele era perigoso, mano. Muito burro o cara do escudo, véi. Não devia ter feito isso aí, não. Aí eu vou esconder do cara do carro. Eu lembro dessa partida, véi. Eu vou esconder atrás desse carro aí, ó. Quer ver? O cara tá vindo no meu rumo, ó. Aí eu vou ficar agachadinho aqui, de boa. Eu acho que ele não me viu. Ele tava só trocando de carro. Aí ele vai passar do meu lado. Eu não sei se ele me viu. Eu acho que ele viu depois. Agora, ó. Tá vendo? Só que, ó. Olha só. Tem uma mina. Embaixo do carro dele. Olha lá a mina, ó. Nossa, mano. Essa partida é muito boa, véi. Puta que pariu. Essa bala na mina, véi. Tadinho do cara, velho. O cara ficou 100% pistola. Nossa, esse cara aí, mano. Ele deu um xingadão também, né? Ó, jogaram um míssil em mim, mano. Olha lá, o míssil voando. Eu acho que é aquele que cai, mano. Esqueci o nome dele. Joker, Joker. Ó o cara me puxando e eu sem placa. Nossa senhora. Eu tava com aquela porra daquele streak, né, streak, mano? Aquela bazuca que sobe e desce, véi. Joker. É Joker o nome. 19 quiozinhas. Vou passar, véi. Acho que eu vou passar muito. Safe fechando. Tô sem cover. Aí eu vi uns tiros rolando ali no fundo, ó. Esse aqui é o cara mais perigoso pra mim, véi. É porque eu ia ter que passar no meio do aberto. Esse cara aqui... É demais. Eu passei correndo no meio dessa rua aí, ó. Não tem que passar. Aí, ó. Eu lembrava que tinha um cara na torre. O cara na torre não tinha. O cara sumiu, mano. Porque tinha uns malucos lá, né? Nossa, essa hora eu assustei. Eu assustei demais com esse cara, véi. Presta atenção. Isso aqui foi uma cagada, mas não foi, mano. Ó. Assustei com esse cara. Fiquei todo cagado ali no meio do gás. Não tinha como passar a placa porque o cara ia vir. Eu, esse cara aqui... Olha, não é que eu passei placa? Ah lá, ó. O cara puxou. Não, é. Tá certo. Só que agora... Agora eu tava fudido, ó. E eu troquei de arma errado. Mano, esse no scope aqui... Me garantiu a partida, véi. Caguei, mano. Caguei 100%, véi. Mas sabe por que que não foi cagada? O cara tava muito centralizado, véi. Quer ver, ó. Não, se liga. O quanto... Se liga na bolinha branca aqui, ó. O quão centralizado esse cara tava. Olha lá, ó. Nossa senhora. O cara tava muito centralizado, mano. Agora é 1v1. Ô, essa hora, véi. Essa hora eu tava tremendo, mano. Tava assim, ó. Tremendo, véi. Eu tinha que finalizar essa partida. Se eu perdesse essa partida, meu amigo... Aí o cara me pega no meio do aberto, ó. Consegui pegar cover na pedra e deitar ele, mano. Puta que pariu. Aí eu mandei um ataque e errei o ataque. Agora eu passo. Passar uma placa aqui. Eu lembro de mandar um ataque e errar o ataque. Ou será que eu mandei e foi depois? Ah lá, ó. Eu devia ter mandado antes. Só que aí eu dei uma puxadona aqui pra esquerda. E o cara tava meio viajando ali, ó. Não sei se ele me viu. Viu, ó. Só que ele tinha cover e eu não. Nossa senhora. Mano, cê tá maluco, véi. Vai. É. Então cê toma. Então cê toma. É sobre isso. Então cê toma. Nossa, o tanto de quickscope que eu acertei nessa partida, véi. Pô, essa partida teve muito. Caraca. Acesse o Facebook aí, ó. fb.gg barra corvo A. É nóis, porra. É nóis, porra. Tamo junto, caralho. É eu, porra. Jogou muito. Claro, corvo. Eu joguei com você, porra. Jogou muito, cara. Não é hack, não. É o corvo, véi. O corvo é foda. Mano, o cara começou me xingando, véi. Eu falei que era eu. Aí ele, não, não, não. Não, é um corvo. Então não é hack, não, véi. Que saudade de Vernance, que, hein, véi. Cês curtiam também esse mapa? Que mapa sensacional, véi. Ô, que jogo bom que era o nosso Warzonezinho, né? Eu espero que o Warzone 2, ele seja tão bom quanto foi o 1, viu? Principalmente no começo, na época do MW, véi. Nossa, cara, era o jogo. Isso aqui era o jogo. Mas e aí, cês curtiram esse estilo de vídeo? Que eu assisti uma gameplay antiga minha? Se cês quiserem mais, comenta aqui pra mim que eu tenho umas gameplay muito pica aí que eu garanto que cês não viram. E aí eu sei olhar e falar, nossa, essa daqui é foda, véi. Então é isso aí. Cês querem mais vídeos desse estilo? Comenta aí pra mim. Tamo junto. Valeu. Falou e fui.